Eu queria que a gente fizesse assim uma, mostrar para a galera o quanto vocês são ecléticas. Então que a gente fizesse assim uma coisa lá do passado, aí viesse ali para o meio termo e chegasse até nas coisas de hoje aí. Claro. Umas três. Vamos começar com o medalhão ali das antigas. O que vocês conseguem fazer dos antigos para nós? Vamos fazer caracoroa? Caracoroa, muito boa. Muito boa. Daqueles monstruosos, Zezé de Camargo Luciano. Do Mirosmar. Do Mirosmar. E do Wellington, o Ellison. O Elson. O Elson. É. Vai dar conta aí sem aquecer? Não dá para vacilar hoje que o fraconejo está de hoje. Vai ao vivo, hein? Deus me abençoe. Salga, linda. Minha esperança querida. Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seu abraço encontrei Tanta ternura Caracoroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir Se é para você Se é para você Ou para mim Para ninguém mais Caracoroa, meu amigo Vamos jogar Ei, modão bonito Parabéns, muito boa É uma sede, já deu o livro E não é nem de água que estamos falando Não E vocês gostam de cantar os antigão, assim, os modão? Só apaixonada O povo pede no show? E muito Eu falo que tem show que se a gente começa Pode esquecer Não para mais de cantar É que hoje em dia, assim Tem a galera que vai Porque quer ouvir as modinhas, né? Sim Mas tem show que se deixar É a noite inteira de modão É a noite inteira de modão E aí Obrigado.